Fala galera do nosso canal Natureza Universal E aí como vocês estão? Eu espero que você esteja bem Estamos aqui hoje gente, nas graças No momento aqui na rua das pernambucanas Olha só de frente para esse casarão Lindo, lindo, lindo E bastante imponente Olha só Nós vamos dar uma visitada aqui no Parque das Graças Mostrar aqui esse lugar maravilhoso Para você que se inscreveu no nosso canal Então vamos seguindo Gente aqui olha Rua das pernambucanas, rua Jacobina Aqui no No bairro das graças Para vocês saberem como é né E vamos aqui em direção a igreja das graças E também Vou mostrar para você o parque O Parque das Graças Que é muito bonito Este está muito bonito aí Um dos maiores parques A céu aberto do Recife Parques públicos né Vamos entrar aqui na rua das graças Aqui no bairro das graças Tem bastante casas antigas E também tem bastante árvores O que deixa o ambiente assim mais refrescante Aqui no bairro das graças E aqui na Rua das Graças Nós temos essa linda igreja Igreja Matriz das Graças Olha só que linda A igreja Matriz Olha só esse casarão Como é bonito Avegratia Plena Muito linda Deixa eu mostrar Aproveito que ela já está aberta E vou mostrar aqui para vocês Como é dentro Sempre respeitando O ambiente Olha o teto dela Como é lindo E agora vamos Saindo da igreja Matriz das Graças E vamos em direção ao parque Parque lindo Que é o Parque das Graças Que por sinal Ainda está sendo Construído Outras etapas Mas aí Até a quarta etapa Do parque Já foi Concluída E até inaugurada Esse parque aqui Ele beira o mangue E também O rio Capibaribe No momento Tem pouca gente Por causa do sol quente Estamos aqui em pleno Meio dia Mas Como estão Por aqui Pelo local Não poderia perder Essa oportunidade De mostrar Esse lugar Bonito Para vocês Onde toda Sua família Você E toda Sua família Pode Desfrutar Vamos para Esse lado De cá Olha só Que massa Esse rio Aqui Que massa Olha o pezinho de manga ali Cheio de manga Vai dar pra pegar até com a mão Os trabalhadores descansando Provavelmente já almoçaram E aqui na frente tem um parque Segurança ali Dando apoio As pessoas Dando mais Confiabilidade Já que o Recife é assim O pessoal tem muito medo de sair de casa Porque É bastante perigoso Tem aquela rua ali que dá acesso E esse parquinho aqui Olha Aqueles brinquedinhos ali da capivara Gente aqui Vivem as capivaras Elas vivem soltas aqui Não sei se vai dar pra vê-las Se tiver como ver Aí eu vou mostrar pra vocês Geralmente elas saem mais à tarde Nesse sol quente As capivaras não gostam muito de aparecer não Olha lá o pessoal fazendo um piquenique Na beira do rio Isso aqui fica cheio de gente Cheio Final da tarde O pessoal vem Tudo pra cá Principalmente das escolas Que largam das escolas E aí Eu acho que E aqui, esse lado do parque termina aqui, as capivares gostam bastante de ficar aqui, por isso que eu vim até aqui para mostrar para vocês, mas no momento não, elas não estão aqui, sol muito quente. E agora gente, eu vou mostrar o outro lado, vou pausar aqui o vídeo e vou adiantar, vou mostrar o outro lado das etapas que estão já prontas. Deixa eu ver se eu consigo ver as capivaras aqui. Olha a galinha d'água. Linda. Aqui gente, no parque das graças, essa natureza. Muito linda. Olha só. 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 Não sei. Olha só. Olha só. Boa vez. Começa. Vamos. Amém. E aí. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E agora gente, vamos pegar essa outra etapa aqui do parque. A CIDADE NO BRASIL 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 PINGO DE OURO CHUVA DE OURO PINGO DE OURO MUITO LINDO A ARVORE VALLE A PENA AÍ VOCÊ ESPERAR OLHA ESSE PEMIRIM COMO ESTÁ BONITO O BAIRO É BONITO O VIEWAM BEM ORGANIZADO AQUI OLHA ESSE PEMIRIM AS PESSOAS AQUI GOSTAM BASTANTE DE PLANTAR INDEPENDENTE NÉ DA INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PESSOA TEM PESSOAS QUE GOSTAM AS VEZES TEM MUITOS RICOS QUE NÃO GOSTAM DE PLANTAS E TEM MUITOS RICOS QUE GOSTAM TEM MUITAS PESSOAS QUE SÃO PESSOAS MAIS POBRES FINANCEIRAMENTE MAS GOSTAM E TAMBÉM TEM PESSOAS POBRES QUE NÃO GOSTAM DE PLANTAS ESSE É MUITO RELATIVO TEM UM RESTAURANTE COMPERRA QUE VAI TEM MUITO USO OLHA SÓ GENTE ESSA ÁVROR E COMO É LINDA QUE EU QUERO MOSTRAR PARA VOCÊS O HOSPITAL JAIME DA FONTE OLHA COMO ELA ESTA LINDA Chuva de ouro Pingo de ouro Enfrenta essa casa aqui Olha só que maravilha Pra você fazer uma muda dessa árvore É só você pegar essa sementinha aqui Essa vagem preta Após ela pôr as flores Ela coloca essa vagem preta É um show né E aí O que você achou do vídeo O que você achou aí Do bairro das graças Aqui no Recife Deixa aqui nos comentários Que nota você dá aí Para esse bairro Aqui no Recife Muito, muito lindo Muito organizado E aquele parque das graças Então Para você levar sua família Fazer um piquenique É ótimo né gente Então espero aí A tua contribuição nos comentários Quanto mais você comentar Melhor é Para que o vídeo chegue em outras pessoas E também O teu like Ajuda muito Ao nosso canal crescer Porque O Youtube Envia O vídeo para outras pessoas Então Se você gosta aí Do nosso canal Gosta do nosso conteúdo Deixa seu like aí Olha que rua bonita E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas é muito trabalho para cuidar de uma piscina. Valeu, gente. Um abração. Deus abençoe a todos. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Bairro das Graças, no Recife. Tchau.